Na primeira semana do mês de março, foi aberta uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Focada em tecnologia e negócios, a Expo Direto Cotrijal contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor. O principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações e da tecnologia de precisão. É também uma ótima oportunidade de negócios e de importantes debates ligados ao meio rural. A Expo Direto Cotrijal, realizada em Não Me Toque na última semana, encerrou com êxito a sua 19ª edição, se consolidando como uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Focada na tecnologia e negócios, nela o produtor se aproxima do conhecimento, das informações e das tecnologias consagradas pelos órgãos e instituições de pesquisa e extensão rural. Por isso, é de fundamental importância o trabalho e o espaço da Emater Ascar no evento, visto que 75% dos produtos que chegam à mesa do consumidor é oriundo da agricultura familiar. A abertura oficial foi realizada na primeira manhã da feira, com a presença maciça de autoridades estaduais e federais diretamente ligadas ao setor. Com certeza, a Expo Direto é daqui para o mundo, não é mais para o Rio Grande nem para o Brasil. E nós, agricultura familiar, estamos representados através da Emater, através do pavilhão da FETAG, com a Emater também, onde temos várias parcelas, onde nossos colegas extensionistas estão mostrando o que há de melhor em tecnologia no estado do Rio Grande do Sul e também no mundo, para que o nosso agricultor, pequeno agricultor, possa vir para cá, trocar informações entre eles, mas em especial com os nossos colegas técnicos, levar para casa uma nova tecnologia e implementá-la com a assistência técnica do nosso colega, que é lá do municipal. A Emater, sim, ela está presente em 493 municípios, então o que acontece aqui vai daqui para casa e lá é implementado pela ação direta de mais um dos nossos colegas. Então, a Emater é fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. A Emater vem participando desde a primeira Expo Direto, sempre trazendo um diferencial muito importante nessa feira, que é o campo da agricultura familiar, com tecnologias de ponta, mas ajustadas aos interesses dos agricultores menores, com propriedades menores e com menor capacidade de absorver as grandes máquinas que são muito importantes, mas que às vezes não se adequam a propriedades com declividades altas, com áreas pequenas e isso faz uma diferença grande aqui, porque aqui se pode ver desde a mais alta tecnologia até a tecnologia ajustada para a agricultura familiar. E a Emater tem o orgulho de mostrar isso, essas tecnologias, junto com as parcerias, com a Embrapa e universidades, onde se consegue conciliar tudo aquilo que tem na diversidade da agricultura do Rio Grande do Sul. A expectativa é a melhor possível aqui na Expo Direto com a Tijal, sempre é bem representativa a participação dos agricultores, cada ano tem as melhorias e nós, da parte da agricultura familiar, a nossa grande participação em Emater no seu espaço, Emater demonstra ao longo de sua história o seu legado da assistência técnica e assistência rural, vale o seu papel enquanto ente de prestação de serviço na área da assistência técnica e assistência rural. E na área da agricultura familiar também é um exemplo da agroindústria, do que pode ser buscado lá como oportunidade fundamentalmente para a juventude. E aqui tudo que a gente vai ver é a oportunidade de ver inovação, mudança, tecnologia, espaço de debate, tudo o mais recente possível à disposição. E não é diferente para a agricultura familiar nesses espaços. Cada agricultura familiar que participará no parque aqui vai ter a oportunidade de ir lá no pavilhão da agricultura, ir no espaço de Emater, nas máquinas e equipamentos, buscando aquilo que mais se ajusta à sua propriedade, lá na unidade de produção, e esse é o referencial. Então, ver o que tem de bom, o que pode ser aproveitado, e que ele possa contribuir com essa tecnologia e inovação para melhorar a condição de produção, produtividade na agricultura familiar como um todo. Expo Direto sem Emater não é Expo Direto. E aqui nós temos mais de 65% de produtores da pequena propriedade, e a Emater faz um papel importantíssimo.